Oi, gente! Já pensou que legal se desse pra jogar games de PC em um console portátil? E se eu te falar que isso vai acontecer com o lançamento do Steam Deck, um console com tela e controles que tá chegando com tudo no mundo dos games? Quer saber mais sobre ele? Então é só ficar aqui comigo, porque no vídeo de hoje vou explicar tudinho sobre o Steam Deck. Pra começar, deixa eu te explicar o que é o Steam Deck. Ele é um computador portátil com foco em games desenvolvido pela Valve, a mesma desenvolvedora da plataforma de jogos Steam, e que pode ser jogado de dois jeitos diferentes. Primeiro, conectando ele em uma base que transmite todas as imagens dos jogos através de um cabo HDMI, como se fosse um videogame mesmo. E o segundo jeito é através do modo portátil. Isso porque ele tem uma tela de 7 polegadas com controles embutidos pra você jogar onde quiser, bem parecido com a ideia do Nintendo Switch, né? Ao todo, o Steam Deck vai contar com três modelos diferentes. O primeiro vem com 64 GB de armazenamento e um estojo de viagem. O segundo conta com 256 GB de espaço pros seus games, sistema de armazenamento rápido e estojo de viagem. E o terceiro vem com 512 GB de memória, armazenamento ainda mais rápido, estojo de viagem e tela anti-reflexo, sem falar num pacote de perfil exclusivo da comunidade Steam e tema exclusivo do teclado virtual do console. Então, quando ele for lançado, você vai poder escolher qualquer uma dessas opções, tá? Bom, agora que você sabe qual é a proposta do Steam Deck, que tal dar uma olhada em como ele é? Esse console vem com uma tela touchscreen de LCD de 7 polegadas e uma taxa de atualização de 60 Hz. Isso significa que essa tela consegue atualizar 60 imagens por segundo enquanto você joga, o que vai deixar suas partidas bem mais naturais e sem aquelas travadinhas que deixam os jogos menos divertidos. Além da tela, o portátil ainda tem um conjunto de botões, alavancas e trackpads distribuídos e projetados pras suas mãos e dedos encaixarem perfeitamente no corpo do console. Assim, você joga seus games favoritos com bastante conforto e precisão. Ao todo, o Steam Deck conta com duas alavancas direcionais que você pode usar pra controlar personagens e ajustar os ângulos das câmeras. Quatro botões de ação, que a gente costuma usar pra pular, atacar, defender e usar itens nos games. E até dois trackpads, que são botões sensíveis ao toque. Ainda existem botões de menu, dois alto-falantes e até um microfone pra você se comunicar com outros jogadores em partidas online. Ah, e ele ainda tem botões de gatilho que ficam na parte de cima e são bem parecidos com os botões de outros videogames, que você pode pressionar pra mirar e atirar dependendo do game que jogar. Agora vou aproveitar pra te contar tudo sobre as especificações e o desempenho dele. Esse console vem com um sistema operacional chamado SteamOS, que é totalmente otimizado pra rodar os games de forma portátil. Ele conta com vários componentes prontinhos pra deixar essa experiência mais confortável e sem qualquer tipo de problema. Um exemplo é o processador principal de quatro núcleos, que atinge frequências de 2,4 a 3,5 GHz. Outro componente que faz o Steam Deck ter um ótimo desempenho nos games é o processador gráfico de oito unidades de computação, com uma frequência que chega a 1,6 GHz. Sem falar que ele ainda conta com 16 GB de memória RAM, gente. E por ser portátil, ele também conta com uma bateria interna de 40 Wh, que deixa o console rodar os jogos de duas a oito horas seguidas. Isso tudo significa que o Steam Deck vem prontinho pra rodar até os últimos grandes lançamentos dos games com bastante autonomia. Tá gostando do Steam Deck? Então me conta aqui nos comentários quais jogos PC você adoraria jogar no modo portátil do console, tá? E tem um ponto importante que eu ainda não expliquei, né? Tô falando dos games do Steam Deck. Esse console tem um sistema integrado com a Steam, que é uma plataforma de jogos de PC. E isso significa que você pode usar a mesma conta da Steam pra jogar tanto no computador quanto no Steam Deck. E se você começar a jogar um game no computador usando a Steam, vai poder continuar a jogar ele de onde parou com o console. E o contrário também funciona, tá? Se você começar jogando no Steam Deck e quiser continuar as partidas no PC, também vai conseguir. É só ligar o console, escolher um game na Steam e jogar. Mas nem todos os games vão ser compatíveis com o Deck, tá? Pra saber se dá pra jogar um jogo no console, é só conferir qual a categoria dele. Se for aprovado, ele funciona direitinho. Se ele estiver na categoria jogável, pode ser que os jogadores precisem ajustar configurações do controle. Se for incompatível, quer dizer que o game ainda não pode ser jogado no Deck. E se for desconhecido, é porque ele ainda não passou por uma verificação oficial pra saber se é ou não compatível com o Deck. Se o game for compatível, é só se conectar à internet, baixar ele e jogar à vontade. E por ser um console, ele também vai ser compatível com acessórios. Quer ver só? Todos os modelos do Steam Deck vão contar com uma entrada pra cartões microSD pra expandir o armazenamento dele. E como ele conta com a tecnologia de conexão Bluetooth e entrada pro cabo USB, você pode conectar diferentes tipos de acessórios nele, como fones de ouvido, controles de arcade e até teclado e mouse pra jogar diferentes tipos de games do jeitinho que você quiser. E por último, tem o lançamento do Steam Deck, né? Por enquanto, o console da Valve ainda não tem nenhuma data de lançamento certinha, mas ele vai ser lançado em fevereiro, tá? Pra ficar por dentro do lançamento do Steam Deck, é só ficar ligado no site oficial do console que o editor vai colocar aqui no vídeo. É só entrar lá e se ligar nas novidades desse computador portátil com foco em games que tem tudo pra ser incrível. E aí, gostou do Steam Deck? Esse novo console portátil vai chegar com tudo no mundo dos games e promete ser uma opção bem divertida de levar vários tipos de games pra qualquer lugar. Tudo que os jogadores vão precisar fazer é ligar ele e disputar partidas onde quer que seja. Quais outras novidades do mundo dos games você quer ver aqui no canal? Me conta nos comentários, tá? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.